A OAB Nacional firmou um acordo de cooperação com a Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau. O presidente Cláudio Lamacchia e o membro honorário vitalício da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, receberam na sede do Conselho Federal a comitiva do país africano, liderada pela embaixadora Eugênia Saldanha. O acordo entre as duas entidades abrange iniciativas para a defesa das constituições de ambos os países, a garantia da justiça social, a intensificação do diálogo com a sociedade civil, entre outros aspectos. Um grupo de trabalho ainda pode ser formado para coordenar e desenvolver as ações do acordo, além de implementar iniciativas colaborativas.